E nesse ano as entregas das premiações da semana, o primeiro prêmio saiu aqui pra Itaubim, terra da manga, mas também terra de gente pé quente. A Ana tá levando uma moto Honda zero quilômetro, mas eu fiquei na dúvida aqui, será que ela vai preferir andar pelas ruas de Itaubim de moto zero quilômetro ou levar esse dinheiro no bolso, hein? Vamos lá perguntar pra ela. A Ana é moradora da zona rural de Itaubim e você já sabe, né? Onde tem contemplado o Supervale vai até você pra conhecer a sua história. Olha, não foi fácil, mas aqui estamos, na casa da Ana Maria, a nossa contemplada. Pergunta, Ana, que não quer calar. Você vai querer andar pelas ruas de Itaubim de moto zero ou dinheiro no bolso? Ah, dinheiro no bolso. Ana, esse valor chegando hoje na sua vida, o que muda? O que você vai realizar? Bom, me ajuda muito porque tô construindo e construí até aqui com a ajuda dos amigos, né? E sempre com fé que eu ia conseguir um recurso pra poder continuar meus objetivos aqui, né? Quando terminar a minha casa e esse valor chegou numa hora certinha. Muito bom. Fico muito feliz, Ana. Você me falou que tá com o Supervale já tem muito tempo, não é isso? Até chegar o dia de hoje. Então, o que vale mesmo foi esse percurso todo que você continua acreditando e hoje chegou o grande dia. Sim, quando dá num final de semana que eu não tenho dinheiro pra comprar, meu menino compra e a gente vai comprando assim. Um dia, um final de semana, um da família compra. Um outro final de semana, outro compra. E a gente vai tentando, né? E Deus me abençoou que hoje chegou o meu dia. Tá faltando, então, não é só fazer festa. Sim. O dinheiro no bolso, né? Que vai me ajudar mais. Família toda reunida. A Ana já tá aqui toda feliz com o checão dela na mão. E eu quero te falar, no próximo domingo vamos ter mais de meio milhão em prêmios. E em comemoração especial ao Dia dos Pais, teremos o quinto prêmio com uma Hilux. É isso mesmo, uma Hilux zerada. Então, não perde tempo não. Adquira quantos títulos você quiser pra realizar o seu sonho igual a Ana. Vamos comemorar a família! Uhul!